Estamos de volta ainda falando sobre o dia nacional do Vira Lata. O nosso repórter Fábio Oliveira está no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, onde tem muitos bichinhos esperando por um ar responsável. Oi Fábio, conta pra gente aí, já se apaixonou por algum bichinho, algum caramelo? Ah, eu já tô encantado viu Roberta, são vários que tem por aqui, é difícil resistir a um só, são vários, né? Já conheci o Paçoca, o Wilton, já conheci também o Cochina, vocês vão conhecer também daqui a pouquinho. Mas boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o RF com você. A gente tá aqui hoje pra falar desse dia 31 de julho, que é o dia nacional da adoção, nacional da adoção da adoção consciente, né? E aí nós vamos conversar com o Matheus aqui, que é veterinário aqui do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Ele que vai conversar com a gente, explicar um pouquinho, né Matheus, sobre a importância dessa adoção dos cãozinhos. Boa tarde pra você. Boa tarde, bom, hoje se comemora, né? É o dia da aposta responsável, de uma adoção responsável. E aí a gente usa o vira-lata, né? No popular, que são os animais sem raça definida, pra quebrar um pouco daquele conceito da gente ter só animais de raça, animais que vêm do canil, de criação, né? E aí, o vira-lata, eles são animais super dóceis, eles são ou mistura de duas raças, ou de várias raças, ou mistura dos animais que já não têm raças. Então, eles vão ter vários tamanhos diferenciados, né? Mas são animais muito inteligentes, animais, na maioria dos casos, dóceis. Infelizmente, aqui no departamento, entra muitos animais que estavam na rua, às vezes vêm de maus tratos. Então, a gente faz todo um trabalho especial pra poder ressocializar esses animais. E aí, depois, eles ficam prontos já pra adoção. Legal. E qual que é a importância, né, de fazer essa adoção, hein? Adoção consciente, né, Matheus? Isso, ó, é importante que esses animais em abrigos, eles ficam aqui precisando de um lar, né, pra receber um carinho aí especial. Esses animais, quando também eles estão domiciliados adequadamente, eles vão passar por um atendimento veterinário, aí eles recebem todo um tratamento pra não receber doenças. Esses animais passam por vacinação, o que evita que eles peguem doenças e propaguem doenças também. E sem contar que esses animais ficam super bem com uma família, né? Então, a posse responsável ajuda bastante nesse sentido. Legal demais. Agora nós vamos mostrar pra vocês agora as histórias, três histórias que nós separamos aqui, e Roberto, e você que tá em casa, tenho certeza que você vai se apaixonar também. A primeira história é do nosso amigo ali, o Paçoca, né, Matheus? Vamos falar um pouquinho da história do Paçoca, o Maurício Moraes mostrando pra vocês nos detalhes. Esse é o Paçoca, olha só o Paçoca aí. Conta pra gente, Matheus, um pouquinho da história do Paçoca. Olha, o Paçoca, gente, a gente separou três histórias diferentes dos casos que acontecem aqui, que entram no departamento. Esse animalzinho deu entrada com a mãezinha, ele era bem filhotinho, a mãe foi abandonada, ainda amamentando os filhotes, e aí o Paçoca cresceu aqui com a gente. Ele se tornou o mascote aí do departamento, o nome foi até de uma votação que teve no site aí e nas redes sociais da prefeitura de Campinas, e aí ganhou esse nome de Paçoca. Então ele foi aí agora o nosso mascote, chegou bem filhotinho aqui no departamento, e aí tá aí, ó, esse cãozinho lindo. Então quem tiver afim, gostar, pode vir fazer a adoção, né? Ele agora é nosso mascote, mas temos vários outros animais aí pra adoção, pessoal. Eu tentei fazer aqui, né, pra tentar levar o Paçoca, mas aí no momento não é possível ainda, né, porque ele virou o mascote mesmo aqui, né, Matheus? Agora ele vai ser nosso mascote aí do departamento, mas temos muitos outros animais pra adoção, é só o pessoal entrar no portal Animal de Campinas e aí tem as fotos dos animais liberados pra adoção. Legal demais. Agora a gente vai falar um pouquinho também, agora a gente vai levar o Paçoca, guardar o Paçoca ali, né, deixar o Paçoca se alimentando, e nós vamos falar agora de outro, né, outro que tá chegando agora é o Coxinha. É isso, né, o Coxinha que vem agora? É o Coxinha, então. Então você que tá em casa vai conhecer agora a história do Coxinha, que, olha, é uma fofura, uma doçura, e tem uma história muito bacana o Coxinha. O Coxinha, ele foi um cachorrinho que foi encontrado em uma situação bem precária, mas muito precária. E ele tava ali à beira da morte, né, como eles falaram aqui pra gente. E aí você vai conhecer agora o Coxinha, é um cachorro encantador, você que tá em casa agora vai se apaixonar, né, pelo Coxinha. Nós estamos aqui no departamento de proteção e bem-estar animal de Campinas, você pode entrar no site, pode acompanhar também, lá tem as fotos. E aqui, ó, chegando agora aqui o Coxinha, né, esse aqui então, Maurício, vamos mostrar pro pessoal? Esse é o Coxinha. O Coxinha ali, ó, tá ali, todo tímido ainda, né, mas tá, tá que tá. Qual que é a história do Coxinha, Matheus? Bom, pessoal, essa, a Coxinha, ela chegou no departamento após um episódio de atropelamento, ela teve algumas fraturas na coluna, e chegou também doente, como um vírus comum nos cães, que se chama senomose. A gente batalhou em cima dela, fez fisioterapia, tratamentos, é, de longo prazo, e aí a gente conseguiu recuperar essa cadelinha, que agora, essa tá disponível pra adoção, quem tiver interesse pode entrar em contato com o departamento. Legal. Qual que é o site lá, Matheus, o pessoal entrar em contato? É, a gente entra pelo Portal Animal Campinas, viu, pessoal? Então é isso, o Portal Animal Campinas, o pessoal tá vendo aí, Coxinha tá disponível pra adoção, e vocês falaram pra gente aqui agora há pouco, né, que ela foi utilizada uma piscininha pra fazer a fisioterapia dela, é isso, né? Ela a gente fez piscininha, teve o processo com bola, todo um processo de fisioterapia pra conseguir recuperá-la, ela teve algumas lesões, que serão pra vida toda, mas tá super feliz, brincando, e é um bom, é um animal bom pra adoção, né? Legal demais, a criançada gosta, o Maurício Moraes tá apaixonado aqui pela coxinha, e agora nós vamos trazer o Wilton, é esse? Esse é o Wilton agora que vem aqui? O Wilton, ele vai tá chegando o Wilton, e olha, o legal demais, né, além das curiosidades que nós temos aqui também, sobre as raças, né, dos cachorros caramelos, dos vira-latas, são conhecidos também como tomba-latas também, né, o pessoal conhece popularmente também, e tem também as características do vira-lata, quais são essas características, Matheus? Bom, como os vira-latas, eles são misturas de várias raças diferentes, não existe um padrão específico para os vira-latas, então você vai ter animais grandes, animais pequenos, pelagens de cores diferentes, né, e tem até características diferentes de comportamento, não tem como a gente traçar um perfil próprio dos vira-latas, mas são animais super resistentes, justamente porque tem essa mistura de várias raças, são animais muito inteligentes, e super adaptados já a vários ambientes diferentes, tá? Então, podem adotar um vira-lata, é que dá super certo, e são animais muito companheiros. É demais, agora é o Wilton, é isso, o Wilton está chegando ali, então, Maurício, o Wilton está chegando aqui, já tem uma cor diferente, né, parece meio, é uma característica diferente do Wilton, né? Isso, a gente pode ver, a gente demonstrou três vira-latinhas aqui, diferentes, e podem perceber várias características diferentes, o Wilton já tem essa característica, que a gente chama de uma pelagem tigrada, e já tem um porte maior, mas podem perceber que mesmo sendo um animal grande, é super dócil, brincalhão, e adora, outros animais adoram brincar com gente, o caso do Wilton, pessoal, foi o seguinte, a gente separou três casos diferentes, para demonstrar como esses animais na rua, são suscetíveis a vários problemas, então, a gente mostrou um caso de atropelamento, o caso de abandono de uma mãe e amamentação, e o caso do Wilton foi intoxicado, com botulismo, é uma toxina, é, gerada por uma, bactéria que dá em lixo, principalmente, né, matéria orgânica e necoposição, como esses animais são suscetíveis a fome na rua, ele achou o lixo, inclusive, vem até do nome vira-lata, é um nome pejorativo, que esses animais com fome na rua, viram latas de lixo, para poder procurar alimento, e esse cãozinho, infelizmente, se contaminou, com essa toxina, né, de uma bactéria, que chama toxina botulínica, e ele ficou paralisado, em gaiola, 15 dias seguidos, e a gente fez o tratamento com soro, a gente alimentava ele na boca, e fizemos alimentar, é, tomava água também, com o auxílio de uma seringa, então, ele ficou 15 dias paralisado, completamente, é, por isso que ele ainda está um pouco magro, porque a gente está continuando o tratamento dele, agora recuperando o peso, que ele chegou extremamente debilitado, e infelizmente, teve esse caso da intoxicação, é, com o botulismo, então, vocês podem perceber, que esses animais na rua, são suscetíveis a vários eventos, é, que podem causar problemas diferenciados, né, em cada um deles. Legal demais, então, para você que está chegando agora, aqui no RF com você, está acompanhando aqui, vendo os nossos, dia 31 de julho, dia nacional do vira-latas, né, tomba-latas também conhecido, popularmente, o pessoal está aqui acompanhando as imagens do Maurício Moraes, já falamos da coxinha, falamos do paçoca, falamos do Wilton também, todo mundo, aquela, o Wilton agora está tranquilão ali, descansando, bem sossegado, né, e olha, algumas curiosidades, para você que está em casa, né, esse termo aí, vira-lata, já teve menção pejorativa, né, aí conhecida aí pelo dramaturgo, Nelson Rodrigues, o complexo vira-lata, dissertava sobre a síndrome do brasileiro, sempre em sentido inferior, em relação a outras pessoas do mundo, então, essas são algumas curiosidades, que vai acontecendo também, tem várias outras curiosidades também, Matheus, uma outra coisa que a gente estava conversando agora há pouco aqui, eu queria que você falasse para a gente, em relação aos animais de rua, como eles chegam até vocês aqui, e como faz, de repente, para esses animais chegarem aqui? Ok, bom, bom pessoal, esses animais dão entrada aqui pelo número 156, em horário comercial, e também no site do portal, do portal animal, tem o contato do telefone de plantão, então, o serviço funciona de 4 horas, ele é voltado para animais domésticos, então, a gente inclui equinos, cães e gatos, sem tutor, são animais estritamente de rua, e que estejam em situação de doença, situação de atropelamento, então, animais saudáveis, o nosso serviço não é voltado para esses animais, em específico, e lembrando sempre que são, é voltado para esses animais de rua, né, então, eles dão entrada aqui, a gente faz a recuperação desses animais, naqueles casos de animais muito assustados, a gente faz a ressocialização, e assim que eles estiverem aptos, saudáveis e ressocializados, a gente libera lá no portal animal para adoção. Legal demais, vamos passar mais uma vez para quem está em casa, o site do portal animal? O site é Portal Animal Campinas, digitando no Google, vai ser o primeiro site que aparece. Legal demais, Matheus, obrigado aí pela participação, uma última curiosidade, o caramelo, o cachorro caramelo, quase foi a nota de 200 reais aqui do Brasil, acabou perdendo para o lobo guará, sabia dessa, Roberta? Eu volto com você. Olha só, ia representar muito bem, né, o brasileiro caramelo aí, é sempre, é símbolo de brasilidade, fabricado aí pela participação, não é bem isso que você falou, histórias aí que cortam o coração, mas que quem está em casa pode ressignificar, dando um novo lar aí, consciente para esses nossos almiguinhos, que vale lembrar também, gente, que inclui os gatos, viu, não vou deixar eles de fora. Obrigada pela participação.